Olá, tudo bem? Eu sou a Beth, do canal Costura na Prática e hoje eu vou cortar uma blusa, né, que é um tipo um vestidinho e eu vou falar para vocês o nome da peça, como que é. Você pode chamar de mini veste ou de bata ou vestidinho, como você quiser. É para usar um legging. Então hoje eu vou cortar, eu vou apresentar para vocês o tecido e vamos lá, cortar? Então eu vou cortar nesse tecido aqui. Esse tecido aqui é um diz de camisaria, mas eu vou fazer esse modelo, olha o modelo dele aqui. E eu vou fazer nesse modelo aqui, olha. Você pode chamar um vestidinho para usar com um legging ou você pode chamar um mini vest ou você pode chamar uma bata. Você chama da maneira que você achar melhor. Então hoje eu vou cortar esse modelo e no próximo vídeo eu vou costurar. Agora, primeiro eu vou cortar a saia, né, ele para depois eu cortar a blusa, né. Vou acabar aqui no meio e vou dar a metade para vocês, quanto que leva para cortar. Então eu vou usar esse molde e vou dar a metade para vocês. Aqui ó, a altura dessa saia está com 39 de altura e aqui ó, vou mostrar a largura da barra, a barriga dela aqui ó, vou mostrar a largura para vocês. Ela está com 33 de largura aqui ó, só que quando é dividido por 4 vai dar muito mais, mas você vai trovar aqui a peça e você corta com 34, que é equivalente, você corta duas vezes essa aqui ó, tá vendo a largura aqui ó, da saia. A largura dessa saia tá com 36 tá com 26. É 26, mas é 4 vezes 26, que é para dar a cintura toda, tá bom? Então vamos cortar, cortar aqui. Isso aqui é a lateral. Isso aqui é a cintura, vai ser pregado na blusa. Pronto, está cortada a saia. Essa daqui, ó. Aí você corta 4 vezes, que ela vai ficar assim, ó. Está vendo? Vou mostrar para você. Ó, a saia dela é essa. Aqui, ó. Ela está cortada num jeans de camisaria. Tá? Aí você troca um molde aqui. Aqui, assim. Está vendo? Vou embaixo e pronto. E corta. Aqui está cortada a saia. Agora eu vou cortar a blusa. Vou dar a metade da blusa. Essa aqui é a parte da frente. Ó. A parte da frente aqui, ó. Está 52 de busto. Mas é sempre 4 dividido por 2. Dá sempre 2. Aqui o ombro está com 10, né? E a frente com 34. E a altura com 42. E eu vou cortar para você ver. Essa. Agora eu já vou cortar. Por isso que o nome desse canal é Cultura na Prática. Porque quando eu cortar, já vai cortar as partes, as quatro. As costas e a frente já vai tudo cortar. Depois é que eu faço a muda elástica. Está bom? Então agora eu vou cortar as costas. E depois eu tiro a parte das costas e muda ela a frente. Está bom? Espantado ao lado em quatro partes. Aqui sai o frente e o costas, né? Tudo junto. Ó. Sai o frente e o costas. Você vai cortar. Para você que não tem muita prática. Para você que está aprendendo, está terminando o seu curso. Que é começar a cortar. Vai que saiu as duas partes. Frente e costas. Só que agora. Vou pegar a frente. Vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui a frente dela. Vou aqui, bem direitinho. Acertar as costuras, né? E vou pôr a parte da frente que é essa, ó. Está vendo? Ó. Aí eu drogo no meio. E põe aqui, ó. Está vendo? E agora eu vou acertar a parte da frente das costas. E agora eu vou acertar a frente. As costas já vão sair, né? Já estou certinho. Acerto o pano para não ficar nada sobrando. E aqui, ó. Aqui eu vou cortar. Aqui é o decote do pescoço. Pronto. Vai sair o decote do pescoço. Agora eu vou cortar o ombro, né? O ombrinho dela, ó. Corta desse lado mesmo. Fazer bem cavadinho. Pronto. O toque da frente e costas. Já cortadinho, né? Aqui, ó. Essa é a frente. Aqui está a frente, ó. E aqui. Vou mostrar as costas para você. E essa daqui, ó. Sempre que você for cortar, você corta pelo avesso. Nunca corte o pano pelo direito, né? Sempre pelo avesso aqui, ó. Está vendo aqui? Agora, esse pedaço das costas, por que ele é maior? Porque nós estamos maior atrás do que na frente. E aqui, quando for dessa costurinha, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Certinho. Então, está cortada. E agora, eu vou cortar a manga para você ver. Isso aqui é a manguinha, ó. Ó. Se você quiser cortar a manga para fazer barra, tudo bem. Senão, você corta a manga assim, ó. Tá vendo? Ó, fala assim. Você pode cortar no pano atravessado. Tá? Ó, o pano aqui está reto, ó. Tá vendo? Mas eu vou pôr esse pano assim, ó. Atravessado. Para ficar bem bonitinho esse corte aqui, ó. Atravessado aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou atravessadinho. Você atravessa para ficar bem bonitinho aqui, ó. Aí você põe aqui, ó. Tá vendo? Você põe aqui, ó. Desse jeito. Se você quiser aproveitar a pano, pode pôr menos. Pode pôr mais para cá um pouquinho. Se você quiser. Tá? Pode pôr mais para cá. Para aproveitar a pano, né? Aí você põe aqui. Não é bem uma manga. É igual eu mostrei para você no modelo. É só para não dizer que a roupa ficou sem manga. E aqui, você corta, ó. Você corta, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí o que é que acontece? Aqui, que você vai fazer essa manguinha, você não precisa passar a costura aqui, tá? Só de você fazer esse globoinho aqui, esse tecido oval, já vai a manguinha aqui, ó. Isso aqui é uma manguinha. E você vai pregar a manguinha, desse jeito aqui, quer ver? Pode ter a cavinha, que no dia que eu vou fazer, você vai ver. Prega. Como é que eu põe aqui, ó. No próximo vídeo, você vai ver que vai ficar pregadinha assim, ó. E vai sobrar esse pedacinho de pano aqui, ó. Tá vendo? Ó. Assim, ó. Tá? Então você não precisa passar a costura aqui. E agora a cruzinha tá cortada. Eu vou mostrar direitinho tudo em detalhe pra você. E pra vocês, né? Eu também quero falar pros meninos. Que às vezes tem... Ah, eu queria costurar, mas eu tenho vergonha. Não sei o que, não tenho, não. Eu já falei aqui no vídeo uma vez. Que eu trabalhei numa fábrica de costura. Trabalhava costurando mais homem do que mulher. Então eu não fico com vergonha, não. Pegue, compre sua máquina. E vai ganhar seu dinheiro. Tá bom? Que é um trabalho honesto e honrado, tá? Costura é honrado. Que é até bíblico, se você quer saber. Aqui, ó. A saia cortada. Aqui, ó. Essa é a saia. Só que quando fizer, né? O vestido, ele vai ter... Esse mini veste, como você queira chamar. Ele vai ter um elástico aqui dentro, ó. Ó, é onde dá esse franzidinho, ó. Na sainha, tá vendo? Ó. Você vê que tá no dia que eu vou fazer, você vai ver. Tá? Então é isso aí. Agora eu vou pôr ele aqui todo na mesa pra você ver como que ele vai ficar. Então aqui tá cortada a saia, né? Você já pode gravar lá a numeração. Aqui tá cortada a blusa. E aqui as manguinhas. Tá bom? E no dia que eu vou fazer, eu corto os viés e mostro pra vocês também. Então aqui tá cortada, né? O mini veste. E no próximo vídeo eu vou fazer ele. Vou costurar pra vocês verem. Vou pôr os viés do decote dele também. E é que eu falei pra vocês. Não precisa dar acabamento na manga. E é isso aí. E agora eu quero agradecer a vocês que assistiram os vídeos, né? Tô muito feliz. Porque eu sei que cada dia mais vocês estão me assistindo. Quando eu vou lá e vejo meus vídeos que estão crescendo. Tô muito feliz por isso, tá? E eu quero agradecer muito a vocês por assistir. Muito obrigada, tá? E você não se esqueça de se inscrever no meu canal. É o canal Costura na Prática com a Beth. Ativar o sininho, dar um like. Pra mim. Eu vou ficar muito feliz. E muito agradecido por vocês fazerem isso pra mim. Tá bom? Eu faço esses vídeos com muito prazer. E eu espero que vocês gostem também. Pode deixar seus comentários. Pode se inscrever. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada. Um beijo pro canal Costurando a Prática com a Beth. E até o próximo vídeo Costurando a Saúde. Tá? Muito obrigada. A você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL